Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre, vou fazer um comparativo entre o custo de vida na Flórida e o custo de vida no Panamá. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos de internacionalização, investimentos no exterior, economia internacional, política e geopolítica, etc. Bom, se você tem interesse aí de fazer uma segunda cidadania, uma segunda residência, residência fiscal, abrir uma empresa offshore, investir mesmo no exterior, em mercado financeiro ou mercado de imóveis, abrir uma conta bancária, etc. Então, considere se inscrever no canal e também visitar o nosso site brasileirosemfronteiras.com para fazer uma consulta com a gente de 30 minutos ou de 60 minutos. É só chegar lá no site, certo? Bom, eu queria aqui falar sobre a diferença de custo de vida entre a Flórida e o Panamá. Desculpa aí também pelo barulho aqui onde eu estou falando, eu estou num hotel do lado do aeroporto de Miami. Sim, eu tive que vir aqui na Flórida para resolver algumas coisas pessoais da minha vida mesmo e também algumas coisas da minha empresa, da Brasileiro Sem Fronteiras. E cada vez que eu venho e volto para a Flórida, eu fico, faz pouco tempo que eu estou morando no Panamá, né? Mas cada vez eu fico mais impressionado com o custo de vida aqui na Flórida, certo? Lembrando que você pode ganhar dinheiro em dólar em qualquer lugar do mundo. Eu posso vender a minha consultoria para brasileiros pagarem dólar, para europeus pagarem dólar, para americanos pagarem dólar, brasileiros morando aqui nos Estados Unidos pagarem dólar e eu posso viver em qualquer lugar do mundo também. Posso viver na Argentina, no Chile, que está totalmente desvalorizado. Posso viver em qualquer outro país e por enquanto estou vivendo no Panamá, certo? Vamos começar em torno de aluguel, tá? Aluguel aqui, eu pagava, eu estava pagando no final ali, um apartamento de dois dormitórios, estava pagando 2.250 dólares, num apartamento que não era mobiliado. Eram uns 20 minutos caminhando do mar, totalmente não mobiliado, estava incluído o condomínio, só que não estava incluído a internet, não estava incluído a energia, o que mais? E eu tinha... o condomínio tinha piscina, tinha essas coisas, tudo, né? Mas eu tinha que pagar todas as outras utilities, tá? Já no Panamá, eu aluguei um apartamento, que você já deve ter visto, na beira do mar, com o prédio tem restaurante, tem seis, não, quatro, cinco piscinas, academia e tudo, condomínio incluso, a internet está inclusa. Eu pago a diferença porque eu aumentei a velocidade, tá? Que eu pago 30 dólares mais e a única coisa que eu pago é energia, tá? Dá 1.200 dólares, tá? Um apartamento de dois dormitórios com um baita de uma vista para o oceano, que aqui, olha, eu vou dizer, se eu tivesse aquela vista para o oceano, seria no mínimo uns 5.000 dólares, 6.000 dólares para mais, tá? Para mais. Então eu pago 1.200 dólares lá, certo? Bom, uma coisa que eu fiquei impressionado também é o custo do serviço, né? Hotel, por exemplo, ou quando eu cheguei segunda de noite aqui, a gente veio uma janta, tá? Num hotel mesmo e, por exemplo, uma cerveja, uma long neck da Heineken, estão cobrando 6 dólares, uma long neck. E antes da gente sair lá do Panamá, a gente estava numa região do Atlântico, que era, nossa, era difícil de internet, por isso que eu não fiz vídeo. A gente bebia cerveja a 2 dólares. Então a gente está falando de 6, de 3 vezes mais o valor, tá? 3 vezes mais. Tudo bem, ela estava bebendo uma cerveja que era a Balboa lá do Panamá, digamos, que a Heineken estava a 3 dólares, então eu estava pagando, não tinha a Heineken lá, mas eu estava pagando que seja aqui o dobro, tá? O dobro de uma cerveja. Eles não cobram mais do que 3 dólares uma Heineken lá, tá? Uma Heineken no supermercado aqui está em média de 1 dólar lá, também em média de 98 centavos. Então a gente está falando que o problema aqui maior é a inflação dos serviços, pessoal. Dos serviços. As coisas no supermercado estão aumentando, mas eu acho que estão aumentando no mundo inteiro, tá? O restante, por exemplo, carros, o preço aqui na Flórida é o melhor, né? Em termos de carro, porque o percentual de imposto em cima do carro é muito barato. No Panamá é o mesmo percentual de imposto, só que você tem que trazer o carro para o Panamá, né? Então tem esse frete, né? Então você paga um pouco mais caro os carros lá, mas vamos dizer que o carro fica pela metade do preço aqui na Flórida, e no Panamá é um pouquinho mais caro, pouquinha coisa, uns 10% a mais, mas é praticamente metade do preço do Brasil, tá? Energia. Aqui, como o ar-condicionado é central, eu pagava em média de 120, 150 dólares, dependendo do mês, por mês de energia no apartamento. Lá eu tive sorte, no Panamá, de alugar um apartamento de uma pessoa que é aposentada e que tem 25% de desconto na conta de energia. Então, eu ainda não consegui fechar um mês ali, porque ele me envia a conta para eu poder pagar. Então, no primeiro mês lá, nos primeiros 20 dias, eu consegui pagar 30 dólares de energia. Eu acredito que, ligando o ar-condicionado o tempo todo, porque eu odeio o calor, eu vou pagar, sei lá, uns 60 dólares, 70, no máximo 80 dólares. Digamos que seja 60 dólares, seria metade do valor, tá? De energia. Em termos de supermercado, lá no Panamá é um pouco mais barato, porque você não paga imposto em nenhuma comida, nada. Você só paga imposto de 7% em bens duráveis, né? Você vai comprar, por exemplo, uma colher, né? Ou alguns itens de higiene que são um pouco mais caros, em xampu, etc, você paga 7%. Aqui na Flórida, você também paga 7%, mas em alguns itens de comida você paga, outros não. Por exemplo, chocolate, você paga aqui 7%, lá você não paga. Então, você aumenta um pouco aqui o imposto, né? O custo. E lá você paga 10% na cerveja, aqui você paga o 7%, mas tem 48 centavos em cima do galão, né? Então, você fica mais ou menos igual. E aqui tem 15, quer dizer, lá no Panamá tem 15% no tabaco, tá? E aqui também é caro, caríssimo o tabaco. Então, a gente tá falando aí, dá pra botar um pouco mais barato o supermercado no Panamá, tá? Gasolina no Panamá tá com subsídio de 25%, tá? Então, a gente tá falando de uma gasolina mais barata também no Panamá. Subsídio do governo que eles conseguiram. Então, você vai no posto e você coloca a sua placa do carro e também a sua carteira de motorista e o seu passaporte. Se você não tiver ainda a cédula definitiva do Panamá, como eu não tenho a cédula definitiva, que vem depois de dois anos e meio, eu coloco o meu passaporte pronto, dá o subsídio de 25%. Então, eu vou lá, coloquei, o tanque de gasolina deu 60 dólares, 60 e poucos dólares, aí cai lá pra 40 e poucos, 50 dólares, tá? Aqui nos Estados Unidos não tem subsídio nenhum e eles têm um fundo que administra um pouco a oscilação da gasolina, mas a gasolina sobe e desce de acordo com o mercado, porque nos Estados Unidos é assim, né? O fundo vai conseguir balancear um pouco isso, mas é fundo, não é intervenção do Estado na gasolina. Lá no Panamá tem um pouco de intervenção porque teve protesto quanto a isso. Agora, remédio pessoal, remédio aqui tá um absurdo que tá subindo. Lá no Panamá conseguindo fazer intervenção com o subsídio também. Remédio tá subindo muito, muito, muito já. A inflação aqui tá pegando nos remédios. Eu tomo alguns remédios e os remédios estão subindo demais. Eu vim aqui pra... Também acabei, como eu tô aqui, eu consultei o meu médico aqui, tive que comprar os remédios aqui e eu achei um absurdo. O que eu gastei há três meses atrás, gastei, sei lá, uns 20% a mais, tá? Então, tá pegando a inflação aqui em termos de remédio. Aqui você gasta pelo menos uns 50% a mais de remédio. E de consultas, né? De médico, dentista é o dobro, tá? Consulta de médico também é o dobro ou três vezes mais. Então, vale a pena fazer consultas no Panamá, consulta de dentista também no Panamá, ou até no Brasil, onde que eu faço a maioria da minha saúde, que é a parte da bandeira de saúde que eu utilizo. O que é bom aqui na Flórida, pessoal, é fazer compras. Você quer comprar um computador, um iPhone aqui, é mais barato do que no Panamá, porque, como eu disse pra vocês, essas coisas acabam, às vezes, indo importadas pra lá. Algumas coisas passam pelo canal do Panamá e ficam lá antes de ir pra Miami. Outras, como, por exemplo, coisas da Apple, é 10% mais caro, 10% a 20% mais caro lá no Panamá, porque aqui tem as lojas da Apple, lá não tem, como no Brasil também não tem, é um terceirizado que precisa ganhar em cima. Então, fica um pouco mais barato. Agora, tem produtos chineses que lá no Panamá é mais barato do que aqui. Mas, se você vai num outlet aqui, por exemplo, a gente tá num hotel do lado do aeroporto, a gente vai ali no outlet da Dolphins, né? E ali tem coisas, promoções, né? Coisas que são muito baratas, extremamente barato, que valem muito a pena comprar na Flórida. Então, o que acontece na Flórida, a gente pode chamar a Flórida de playground, que é um lugar que você vai passar férias, vai se divertir, vai em festa e também vai comprar as suas coisas, vai comprar roupa. E o brasileiro, ele nem sabe o que é teoria das bandeiras, mas ele já utiliza isso. É interessante. Então, em termos de custo de vida, isso é bem interessante também, mas você pode morar no Panamá, a teoria da bandeira. A teoria das bandeiras, residência no Panamá, aí você pode playground na Flórida, você pode permanecer um mês na Flórida por ano, dois meses na Flórida por ano, utilizar o playground na Flórida, o tirasar a saúde no Brasil e utilizar a sua bandeira de renda fora do Panamá para que você não pague imposto. Eu digo a sua empresa. Então, a sua empresa pode ser no Panamá, mas a sua renda vem de fora do Panamá, por exemplo, vem do Brasil, vendendo cursos no Brasil, consultoria que nem eu, e vem tudo em dólar para lá. Você não paga imposto e aí você pode ganhar em dólar e gastar pouco no Panamá, porque o custo de vida é muito pouco. Agora, em termos de infraestrutura, pessoal, é muito diferente. O Panamá investe todo o dinheiro que eles ganham no canal e no mercado financeiro lá, mercado de bancos, eles investem todo o dinheiro na infraestrutura da cidade do Panamá e o interior fica a desejar. Tanto que a gente estava no Atlântico lá e eu vou fazer um vídeo sobre as impressões das cidades ali do Atlântico, tá? Mas eles gastam tudo, a infraestrutura do interior é horrível, cheia de buraco, etc., mas isso representa oportunidade. Então, com relação a custo de vida, em termos de hotelaria, de serviço, restaurante, etc., no Panamá é muito barato. Dá para a gente comparar com o Brasil, né? Em termos disso, então, você gasta em dólar, a moeda no Panamá é dólar e você tem aí um custo de vida baixíssimo. O salário mínimo no Panamá é 680 dólares, se eu não me engano, coisa que aqui você vai ter aí uma renda de pelo menos uns 3 mil, o salário médio, né? O salário mínimo é em torno de mil e pouco, 1.500, mas o salário médio das pessoas aqui é 3 mil. Então, faz muita diferença, acaba o serviço ficando muito caro. Então, eu gostaria, assim, para terminar esse vídeo, de agradecer vocês por seguirem o canal, tá? A gente acabou ganhando aí mais ou menos 1.500 seguidores nesses últimos dias, nesses últimos 3, 4 dias. Foi muito legal isso, é legal o reconhecimento, tá? E eu estou com uma ideia aí de fazer uns vídeos de um país contra o outro e analisar várias coisas, não só custo de vida, por exemplo. Eu acho que, se vocês acharem legal, põe aí nos comentários, porque eu quero saber se vocês vão gostar, tá? Eu vou fazer esse tipo de vídeo. E se vocês quiserem saber mais do caso específico de vocês, que é muito importante, faça a consulta, tá? A consulta internacional com a gente, 30 minutos ou 60 minutos, entre no site lá, brasileirossemfronteiras.com e se cadastrem, assistem o videozinho lá sobre a consulta, leiam a página aí sobre a consulta e cliquem no botão lá, entre e se cadastrem, vocês vão ver a minha agenda, vocês vão pagar pelo PayPal, tá? Às vezes o site demora um pouco para carregar, mas vale a pena. E também, entre no site lá no Brasileiros Sem Fronteiras e leiam os artigos lá sobre a teoria das bandeiras e sobre a saída definitiva da sua residência fiscal do Brasil. Tem também a nossa livraria lá no site com os livros que a gente indica. Tudo isso, todos esses links estão aqui na descrição do vídeo, certo? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.